Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão solene, alusivo à Semana da Etnia Italiana e ao Dia da Imigração e Colonização Italiana em Caxias do Sul. Podemos nos sentar. Fazem parte da mesa, Secretária da Cultura Adriana Antunes, neste ato representando a Prefeitura Municipal, Maestro do Coral Radice de Itália, Andréa Rossi, Vereador Velocino Es e a Secretária da Mesa, Vereadora Paula Iores. Convidamos todos os presentes para acompanharem a execução do Hino Nacional da Itália, executada pelo Maestro Andréa Rossi e o Coral Radice de Itália e, na sequência, a execução do Hino Nacional. O Coral Radice de Itália Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Solicito ao vereador Gustavo Toigo que conduza a nossa rainha e as princesas da festa do uva até o plenário. Solicito ao vereador Paula Iores que leia a nominata das autoridades que nos prestigiam nesta homenagem e as correspondências recebidas. Rafael Furlan e Princesas, rainha da festa da uva de 2016. Idair Mosquem, ex-vereador. Antônio Carlos Bressan, gerente executivo da Microempa. Ricardo Fabres, vice-prefeito. Capitão Wagner Carvalho, representando o 12º BPM. Paulo Poleto, presidente da Fundação Caxias. Rudimar Menegoto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Rainha da festa da uva de 2010, Tatiana Ifrisso. Catiana Pizeta Weber, princesa da festa da uva de 2010. Getúlio Paulo de Moura, ex-presidente do Legislativo. Cassiano Fontana, ex-vereador. Valmor José Vanassi, ex-vereador. Raimundo Bampi, ex-vereador. José Clemente Pozenato, cidadão caxiense. Cleodis Piazza Júlio Ribeiro, cidadão caxiense. Jackson Campani, presidente do Conselho Municipal de Defesa e Segurança de Caxias do Sul, do CDL. Olivir Nava, representando a presidente da MOB Galópolis. Michel Sonda, representando o deputado estadual Adilson Troc. Wagner Petrini, representando o deputado estadual Catarina Paladini. Edson Borges, representando a deputada estadual Lisiane Bauer. Valdir Deitos, representando o deputado estadual Tiago Simón. Jorge Magnus, representando o deputado federal Mauro Pereira. Acho que foram todos. A Câmara Municipal de Caxias do Sul recebeu as seguintes correspondências, enviando cumprimentos a este legislativo. Consul-Geral da Itália, em Porto Alegre, Sr. Nicola Occhipinti. Ex-deputado, Sr. Vinícius Ribeiro. Ex-presidente do Tribunal de Contas, Sr. José Vitor Facione. Presidente da OAB, Sra. Graziella Cardoso Vanin. Reitor do Centro Universitário da Serra Gaúcha, Sr. Adriano Pistori. Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Sr. José Ivo Sartori. E ex-presidente da Câmara de Vereadores, Sr. Francisco Assis Espiandorello. Muito obrigado, vereadora Paula Iorres. A Lei nº 5.988, de 7 de abril de 2003, que instituiu a Semana da Etnia Italiana no município, é dos ex-vereadores Jerônimo Dani e Vamor Vanassi. E a Lei nº 6.382, de 16 de junho de 2005, que instituiu o Dia da Imigração e Colonização Italiana no município de Caxias do Sul, é do vereador Gustavo Toigo. Convido o parlamentar vereador Velocino Es para se pronunciar em nome desta Casa Legislativa. Bom final de tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente desta Casa, Felipe Guilhermeier, nosso Vice-Prefeito Ricardo Fabris, a Sra. Secretária Municipal da Cultura, Sra. Adriana Antunes, que neste ato está representando o Prefeito Daniel Guerra, o Maestro do Coral Ladisi della Italia, amigo e amigo André Arrossi, cumprimentando ele, cumprimento a todos os membros do Coral que se fazem presente aqui para abriantar este evento e familiares que também estão junto com o Coral. Obrigado pela presença. Secretária da Mesa, vereadora Paula Iores, rainha e princesas da Festa da Uva 2016, das quais cumprimento em nome de todas as soberanas das outras edições e que também se encontram aqui ou que não puderem estar presentes. Vereadores, aqui presentes que eu estou vendo, Gustavo Tuiglo, autor deste projeto, o Kiko Girardi, Tomé Meneguzzi, Ediloy Frizzo, Perico Fiusa, não sei se eu esqueci de mais algum, o meu reconhecimento por prestigiar este evento. E de mais ex-vereadores aqui presentes que eu quero cumprimentar. Além disso, cumprimentar a minha esposa, meu filho que está aqui me prestigiando, meu sobrinho que está me assessorando, João Luiz, e também o meu primo que está lá na plateia, Valdir D'Aranhol, esposa. De mais autoridades já mencionadas no protocolo, convidados, amigos, sintam-se todos cumprimentados. Este evento só tem êxito com a presença de vocês aqui prestigiando. Falar em nome desta casa é uma honra, pois representa a população caxiense. Nesta tarde em que celebramos o Dia da Imigração e Colonização Italiana do município de Caxias do Sul. Ao entrar em nossa cidade, reconhecemos o símbolo, o Monumento Nacional ao Imigrante, que demonstra a importância dos imigrantes para esta cidade. que começou italiana e hoje ela é de todas as raças, de todas as etnias, tornando a pérola das colônias rica, atrativa, empreendedora, até o feeling é de uma cidade multicultural. Os italianos chegaram em Caxias em 1875, trazendo consigo, além das poucas bagagens, a experiência circular de arar a terra, forjar o ferro, moldar o cobre, mas, acima de tudo, a fé e o trabalho. E em seu DNA, o empreendedorismo, passando de geração em geração até os dias de hoje, tornando a antiga colônia Caxias, hoje, segundo polo metal mecânico do país, a primeira cidade do interior do Estado, uma das 25 cidades mais empreendedoras do Brasil. Adivindos de diversas regiões da Itália, como Vêneto, Piemonte, Trentino e Tirol, os italianos deixaram a sua terra natal e partiram em busca de seus sonhos. Quando chegaram ao campo dos bugres, já encontraram as terras colônias devidamente localizadas e medidas, nas 16 léguas determinadas, cada uma dividida em travessões. As terras eram divididas em lotes rurais ou colônias, cada uma com seu número e com a superfície aproximada de 60 hectares, que tinha que ser pagas em prazos e condições estipuladas. Conta a história que os primeiros imigrantes chegaram e fundaram a colônia Caxias, com a esperança de utilizar as terras para morar e plantar. De cada travessão faziam parte diversos lotes. Nesses locais, os travessões eram incluídos os imigrantes em grupos, sendo formados os travessões milanês, São José, Trentino, São João, São Jorge, Tirolês, Vêneto, Santa Tereza, Solferino, entre outros. Os imigrantes desbravaram matas virgens, abriram clareiras, plantaram milho e trigo. Com suas mãos calejadas, trabalharam de sol a sol. Com muita coragem e determinação, em busca de uma vida melhor. Eram na sua maioria pobres e humildes. Em suas famílias, constituíam-se na religião com honestidade e no trabalho. Com trabalho e fé, derrubaram a mata, lançaram as primeiras sementes, nos deram o trigo dourado, a uva madura, o fio tramado, alinhavaram os sonhos, ensinaram os filhos a amar a pátria de seus pais e aquela que os acolheu. Os descendentes debulharam o trigo, envelheceram o vinho e costuraram os sonhos. Hoje ainda, somos testemunhas da nossa história. Passados 142 anos, a vida de cada família ainda é relatada de pai para filho. Os relatos e os causos ao redor da mesa, em cada canção que conta uma história do seu sofrimento, mas, acima de tudo, com a alegria e o lavoro dos que aqui chegaram. Fatos estes que estão vivos em nossas memórias. Caxias do Sul evoluiu e hoje é metrópole, exemplo de desenvolvimento urbano, comercial, industrial e social para todo o Brasil. Quero mencionar aqui, colega vereador Gustavo Tuigo, autor da lei que institui oficialmente no calendário de eventos do município, esta merecida homenagem. E aos ex-vereadores Jerônimo Dami e Valmor Vanassi, que aqui se encontram, que são autores da lei que institui a Semana da Etnia Italiana no município. Para enriquecer nosso discurso, trago aqui uma carta de Miguel Madaloso, datada em 16 de outubro de 1876, do Campo dos Bugres, Sétima Légua, número 34, enviada para seu irmão na Itália. Chegamos com saúde após 85 dias de viagem. Estou de posse de minha colônia. A posição dela é boa. Sendo fértil, aqui é mais saudável do que ali. A água e o ar são excelentes. Aqui se vive sem medo. Diga para a mãe que venha também. Não há perigo algum na viagem. Ao contrário, quem parte, demonstrando ter 80 anos, parece ao chegar ter 50. Tragam com vocês as ferramentas necessárias, a cultura da terra e toda a espécie de semente de videiras. e ficarão muito contentes. Não abandonem a ideia de vir para junto de nós. A história, os valores, a cultura dos imigrantes italianos está presente na culinária, no artesanato, nas vinícolas, nas fábricas, na indústria, no jeito de falar, de sentir, de viver, na realização da Festa da Uva também. Ah, a Festa da Uva, o símbolo maior de nossa Caxias, muito bem representada. A maior festa popular do sul do país. O sonho e a magia de toda criança. A celebração falada, cantada, dançada, partilhada na comida, na distribuição de uvas, na alegria do corso, nos produtos típicos de nossa terra na festa agroindustrial. Uma promoção do povo. A representação de todas as classes, desde o pequeno agricultor até a grande indústria. Mas, acima de tudo, a realização da Festa da Uva é uma respectiva de nossa história, de nossos antepassados, que chegaram aqui em 1875, trazendo o espírito empreendedor com sua força de trabalho, sendo a uva ainda uma base de economia de Caxias até os dias de hoje. A alegria de nossa colheita através da uva e do vinho e a caricatura de nosso povo, da nossa cultura, sendo a saga de nossa terra. A festa está perpetuando na história de nossa gente, sendo o orgulho de todos nós. Ouço vozes, são roncos, vendo travessão vêneto, estão aumentando o tom, está ficando mais forte, são típicas, falam italiano, é uma grande família reunida, vejo, pela memória gesticulando, falando alto, rindo, cantando, estão em volta de uma mesa com um bom salame, queijo, polenta e vinho. mavarda, lelbis nono, pietro, ues, em torno de uma tola, de um maior salame, formai e usei, e anca de um beber vinho, cato que e de um faro um filó, de um sonar, la bela musiqueta, e anca de um jogar la mora. quis mencionar isso, porque, os meus descendentes, também vieram da Itália, em 1877, e se instalaram no travessão vêneto, lote 44, na quarta légua, por isso que eu fiz questão, de salientar isso, e acredito que muitos de nós, ou para não dizer a maioria, tem essa história ali atrás. A comida para os imigrantes, e seus descendentes, é quase sempre uma festa, porque significa, que não estão passando fome, como no passado. Com uma variedade, muito grande de pratos, desde a polenta, a sopa da gniolini, o piem, a passarinhada, a bigolada, o radite colardo, o risotto, o torteio, sem esquecer a alegria do vinho. Hoje, os descendentes de italianos, passam por um momento, de retorno às origens, perderam a vergonha, de sua herança italiana, expressa no modo de falar, que mistura o saboroso, dialeto vêneto, com a língua portuguesa. O correga vereador Tuigo, ao protocolar um projeto, que está tramitando nesta casa, é safato furbo, que é uma lei, que torna o nosso talian, que é falado, em todas as capelas, e comunidades, nos quatro cantos, de nossa Caxias, a segunda língua oficial, de nosso município. Os cantos, o espírito, de vizinhança, o gosto, pela vida, e o culto, ao trabalho, unem-se, a uma economia, a fim do nosso. uma economia, de subsistência, capaz de acumular, e investir, todo e qualquer lucro. Nossos antepassados, chegaram aqui italianos, e fizeram-se brasileiros, mas, tornaram o sul do Brasil, um pouco mais italiano. Aqui realizou-se, um dos processos, de integração ética, e cultural, mais extraordinária, do mundo contemporâneo. Ao lembrarmos, os 140 anos, da chegada, dos primeiros imigrantes italianos, rendemos, uma homenagem, a todas as mulheres, e a todos os homens, que acreditaram, no mundo novo, la cucanha. Mas, acima de tudo, com o trabalho, para transformar, essas terras, na realidade, que nós conhecemos, até os dias de hoje. Homenagear, aqueles que construíram, nossa cidade, a Pérola das Colônias, é muito mais, do que um reconhecimento, é um compromisso, de continuidade, e de futuro. De nada vale, ter um passado, se não podemos, ligá-lo, a questão, por vir. E para agradecer, a todos vocês, que se veste aqui, neste final de tarde, prestigiar, esta solenidade, dos imigrantes, graças, senhor presidente, graças, colega vereador, e por me dar, esta oportunidade, de falar em nome, desta casa, estrucão, a tutti, quanti, e buonasera. Gostaria, de convidar, agora, meus colegas, muita honra, o Coral, Radiz de la Italia, que faça, as suas, apresentações. Dê, Vamos lá. 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 Vamos lá.